Nas cores cinza, azul, vermelho e roxo, a imagem passa pelas letras do texto, em fundo branco, ponto de vista. Keila Santana, jornalista, 35 anos da Constituição Federal. A Constituição de 1988 foi promulgada há 35 anos. Ela recebeu várias emendas e segue sendo discutida em várias situações. A Constituição cidadã, como ficou conhecida, é fruto de um processo intenso que mobilizou diversos segmentos da sociedade. Muita gente participou com caravanas ao Congresso Nacional, enviando cartas, sugestões e propostas aos constituintes. Eu sou Keila Santana e esse é o programa Ponto de Vista, que debate os 35 anos da Constituição, faz um balanço desse tempo de vigência e também como a principal lei do país é vista nos dias atuais. Nessa série, nós conversamos com os chefes dos poderes e hoje eu tenho aqui comigo o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Eles estão sentados em cadeiras pretas frente à frente. Muito obrigada pela participação aqui no Ponto de Vista. Prazer, Felipe. Prazer a todo nosso. Ministro, eu já quero começar, não querendo ser indiscreta, mas na época da Constituição eu era uma criança de 11 anos e não tive esse privilégio de ver, de perceber o momento, né, de como estava acontecendo. Queria saber do senhor, o que o senhor estava vivendo, onde o senhor estava, o que o senhor estava vivendo nesse momento da Assembleia Nacional Constituinte e da promulgação da Constituição. Eu, naquela altura, eu também era um jovem de quase 30 anos, uma criança de quase 30 anos e eu já era um professor de direito constitucional, começando a minha vida acadêmica e eu já vinha escrevendo desde 85, 86, desde quando se começou a sinalizar sobre a elaboração da Constituição, sobre como ela deveria ser, que eu imaginava, e sobretudo sobre como torná-la efetiva, como fazer a Constituição valer de verdade. Meu primeiro texto acadêmico relevante chamava-se Por que não uma Constituição para valer? O senhor é recém-formado. Eu tinha uns 4, 5 anos de formado. Já não estava mais em Vassouras. Não, não. Vassouras eu saí muito cedo. Embora eu tenha voltado a Vassouras com muita frequência durante a minha adolescência, eu, desde que passei para a faculdade, aí a minha vida passou a ser mais no Rio mesmo do que em Vassouras. De modo que eu era um jovem autor que escreviu um livro em 86 para 87 chamado A Constituição e a Efetividade de Suas Normas. Então, eu já era, desde aquela época, preocupado em como fazer a Constituição funcionar e fiz um pouco o casamento da teoria constitucional com o processo civil. Eu estava ali e, um pouco antes de a Constituição ser promulgada, eu fui fazer o meu mestrado fora. Eu fui estudar em Yale, nos Estados Unidos, de modo que eu não estava no Brasil quando a Constituição foi promulgada. Meu curso começou em setembro de 88 e a Constituição foi promulgada em outubro de 88. De modo que eu assisti de longe aqueles momentos finais. Mas a Constituinte durou muito. Imaginava-se uma Constituição, uma Constituinte mais rápida. Mas aí aconteceu um fenômeno, é que o presidente Tancredo Neves havia convocado uma comissão extra-Congresso, fora do Congresso, chamada Comissão Arinos, para elaborar um anteprojeto de Constituição. E foi elaborado esse anteprojeto, que era um projeto de boa qualidade. Mas, por circunstâncias políticas, o presidente Sarney não o encampou como um projeto do Executivo. E o Legislativo também não quis começar o seu trabalho pautado por algo que havia feito, a sido feito fora do Congresso. De modo que, e aí, o presidente Ulisses Guimarães ia montar uma comissão interna para fazer um primeiro anteprojeto. Mas, por uma disputa interna, o deputado Fernando Lira ia disputar a presidência da Constituinte, com o Ulisses Guimarães, e nessas coisas de disputa, ele disse, olha, ele vai criar Constituintes de primeira classe e de segunda classe. Os que vão participar da comissão, vão fazer o anteprojeto, e depois os que vão ter que aderir. E aí, na campanha, o Ulisses teve que desmentir que ia fazer aquilo. De modo que a Constituinte começou a trabalhar sem nenhum texto prévio. E aí, formaram-se oito comissões temáticas, dentro de cada uma, três subcomissões, e elas trabalharam com um certo isolamento. Quando acabaram o trabalho, ficou uma construção gigantesca, e aí veio a tal comissão de sistematização, que foi presidida pelo, na época, deputado Bernardo Cabral, que singularmente derrotou na disputa, pela relatoria, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Naquela época, evidentemente, não era ex-presidente ainda. De modo que a Constituição, ela foi elaborada de uma forma um pouco segmentada, quando juntou, ela ficou com alguns problemas. Mas foi uma Constituição que serviu muito bem ao Brasil nesses 35 anos, e ajudou a fazer uma transição bem-sucedida, de um país autoritário, intolerante e, por vezes, violento, 21 anos de... Para uma democracia constitucional, que viveu alguns sustos ao longo desse período, mas nos proporcionou 35 anos de estabilidade institucional, que é um recorde na nossa história republicana, e acho que eu não cogitaria de desperdiçar o capital político que a Constituição de 88 representa. O senhor vem falando, rememorando esse histórico todo, e aí a gente, quanto mais estuda, quanto mais revê a história, mais a gente fica admirado da capacidade das pessoas que participaram da Assembleia Constituinte de fazer essa negociação ampla, muita gente participando, diversos setores da sociedade, tinha os interesses de categorias profissionais, sindicatos, de pessoas indígenas, negras, mulheres, então se avançou muito nesses direitos civis. Os corredores da Assembleia Constituinte eram uma miniatura do Brasil, estava todo mundo lá. As comunidades indígenas, as empregadas domésticas, os militares, os donos de cartório, os juízes, os promotores, tinha padre, era realmente um espetáculo, um antropólogo poderia ter feito uma cobertura bem singular daquele momento. E, na verdade, Keila, essa ampla participação deu um caráter democrático à Constituição, mas também trouxe alguns problemas, porque ficou uma Constituição que cuidou de, talvez, mais temas do que deveriam ser inseridos numa Constituição. Esse é um ponto também que eu queria conversar com o senhor, porque há quem diga que a Constituição é muito detalhista, muito minuciosa, e há quem diga que isso é um ponto negativo, e outros defendem que essa, justamente, é a qualidade, a principal qualidade da Constituição. Por ela ser detalhista, ela garantiu uma amplidão de direitos que, ao longo do tempo, foram sendo regulamentados. O senhor considera bom ou ruim esse detalhismo? Olha, os dois lados têm razão. Eu acho que algumas inclusões na Constituição relativamente atípicas foram muito importantes no Brasil. Por exemplo, a criação do Sistema Único de Saúde está na Constituição. E o sistema educacional, a estruturação do sistema educacional está na Constituição, e uma Constituição, num país como o Brasil, que não cuida do sistema de saúde e da educação, vira apenas um conjunto de regras para a classe dominante disputar poder. Portanto, acho que fez muito bem. Mas a Constituição tem capítulos muito minuciosos no sistema tributário, no sistema previdenciário. Isso atravanca um pouco a vida. A regulação de negócios, empresas. O papel do Estado na economia também tem um conjunto de disposições. E o que aconteceu no Brasil foi que a Constituição teve que ser muito emendada, porque muitas matérias que são ordinárias foram constitucionalizadas. De modo que a política ordinária no Brasil acaba sendo feita por emendas à Constituição. E não por outra razão. A gente tem, eu já perdi a conta, acho que 131 emendas, emendas, mas até o programa IOR pode ser que tenha mais. E acaba que tem muito assunto que é judicializado, né? Por esse detalhismo. Tudo vira assunto constitucional, então tudo chega aqui no Supremo Tribunal. Esse é um outro fenômeno. Há temas que em outras partes do mundo são deixados para a política. No Brasil, eles são judicializados porque estão na Constituição. Na área de saúde, na área de educação, na área de proteção ambiental, na área de previdência. Portanto, constitucionalizar, às vezes, traz mais segurança. E, às vezes, traz mais insegurança porque aumenta a judicialização. A judicialização é um fenômeno, a judicialização é, de certa forma, um fenômeno global. Mas, do Brasil, ele é um pouco potencializado por uma Constituição bem abrangente, que cuida, como eu falei, educação, saúde, papel do Estado na economia, sistema previdenciário, sistema tributário, sistema de educação, proteção ambiental, proteção das comunidades indígenas. Liberdades individuais. Liberdades individuais têm todas as constituições. Eu estou falando das coisas atípicas. Toda a Constituição, ela organiza o Estado, se vai ser um Estado unitário ou uma federação, ela distribui os poderes, as competências dos poderes, o que cabe ao executivo, ao legislativo e ao judiciário, e tem uma declaração de direitos, que são direitos individuais, políticos. Toda a Constituição faz isso, como regra geral. E a Constituição brasileira também faz. Porém, além disso, a Constituição brasileira faz muitas coisas que normalmente não estão nas Constituições, que são todas essas matérias que eu enunciei há pouco. De modo que, no Brasil, quase tudo é judicializável. E como é relativamente fácil chegar ao Supremo, porque existem ações diretas que permitem chegar ao Supremo, e existem muitos legitimados, muitas entidades e órgãos que têm o direito de propor essas ações, quase tudo termina em algum momento aqui. De modo que não é nem por vontade do Supremo. É o arranjo institucional brasileiro que permite a judicialização desses temas todos. E o Supremo não tem a faculdade de dizer não quero decidir isso não, porque é muito complicado. Ou não quero decidir isso não, porque vai me trazer problema. A gente tem que decidir. Sim. Voltando lá ao processo da Assembleia, da formação da Constituição atual, o que o senhor considera que o judiciário pôde contribuir para a formação desse texto da Carta Magna? Não, o judiciário, para a formação, o judiciário contribuiu muito para a concretização do texto. Principalmente da redemocratização também. Isso a gente tem que falar também desse papel que o judiciário compôs também na redemocratização. Saímos de 21 anos de ditadura, fomos para a primeira eleição direta, após a Constituição. Então, o judiciário teve um papel nesse processo? O judiciário teve um papel decisivo em muitos momentos e por diferentes razões. Primeiro, porque existe uma justiça eleitoral que organiza as eleições no Brasil, as eleições presidenciais, as eleições para o Senado, as eleições para a Câmara, que funcionam muito bem. E a partir de 1996, nós passamos a ter um sistema de votação eletrônica e ainda acabamos com a fraude. Portanto, o judiciário é responsável pelo sistema eleitoral e pelo fim da fraude que havia no tempo do voto de papel e que, felizmente, não se reviveu. Depois, a Constituição de 88, ela tem uma série de direitos e novos direitos e tem uma série de novas ações. E isto facilitou o acesso ao judiciário, aumentou o número de demandas perante o judiciário. O Brasil hoje, eu diria até, que vive uma epidemia de judicialização. Você tem uma judicialização quantitativa, imensa, que são as ações contra o INSS, contra o sistema bancário, contra as companhias de telefonia, que é a quantitativa. E você tem uma judicialização qualitativa, que é essa que eu falei. Tudo chega aqui no Supremo. As grandes questões econômicas, sociais, políticas, éticas. E, de vez em quando, você ouve a crítica. Ah, mas esse pessoal gosta de holofotes. Não. A gente trabalha na frente dos holofotes porque as sessões são transmitidas. Só que o público não distingue. Se eu estou sendo filmado no meu trabalho, eu só estou dando uma entrevista, entendeu? Ou se eu estou dando uma palestra. Ele vê você aparecer. Aí você vê, se a gente gosta de aparecer. Olha, é o sistema brasileiro. A gente trabalha na frente da televisão. Se ligar à televisão, vai ver a gente. Pelo contrário, às vezes tinha vontade de me esconder. Não, já que o senhor tocou nesse ponto da comunicação e da transparência, como é que a gente faz? O senhor lançou um livro, em 2020, se eu não me engano, aquele... Sem Data Vênia. Sem Data Vênia, né? Que justamente tem uma visão otimista ali das situações que o Brasil enfrenta e tal. Que ele assentou, jornalista. Nesse livro, o senhor propõe uma comunicação menos juridiquesta, né? Menos juridiquês. Nós, da Câmara dos Deputados, também tentamos falar menos legisleis, que é essa comunicação interna que pouca gente entende. Como é que a gente faz hoje para aproximar o cidadão da Constituição e fazer com que ela, de fato, seja a Constituição cidadã, como ela ficou conhecida? Não, eu acho que é um pouco essa capacidade de comunicar em linguagem simples. Ministro Luiz Roberto Bavoso. Presidente do Supremo Tribunal Federal. Porque o direito tem uma linguagem muito rebuscada. É claro que tem termos técnicos que você não pode escapar. Recurso extraordinário é recurso extraordinário, é o nome. Mas tem gente que chama recurso extraordinário de irresignação derradeira. Não precisa. Entendeu? Já é ruim o suficiente para precisar piorar. Ou tem gente que chamava as corpos de remédio heroico. Ou chamam o Supremo Tribunal Federal de pretório excelso. Portanto, havia um cacuete de usar palavras estranhas. E eu acho que a minha geração, e eu me empenhei muito nisso, é uma geração que procurou simplificar a linguagem. E na minha formação, por exemplo, a imprensa teve um papel decisivo. Quer dizer, eu desde muito jovem, eu leio jornal e revista regularmente. Até hoje. E, consequentemente, você incorpora um pouco a objetividade da linguagem jornalística, a simplicidade da linguagem jornalística, ou a capacidade de falar para quem não é iniciado naqueles temas. De modo que eu sou muito grato à imprensa de uma maneira geral, porque eu acho que facilitou o meu modo de me comunicar com as pessoas e de procurar falar o direito de uma forma simples. Simples não significa rala. Você pode ser profundo, pode até ser complexo, mas falar as coisas de uma maneira inteligível, que é você não usar a linguagem como um instrumento de poder. Porque se você usa uma linguagem codificada, você exclui do debate as pessoas que não dominam o código daquela linguagem. E, em matéria de direito constitucional, que é a minha área, quanto mais gente você trouxer para o debate, melhor. E, portanto, eu procuro falar com muita simplicidade. Eu dou muita palestra. Agora eu sou ministro supremo, mas eu, desde o tempo que eu era anônimo, eu viajava pelo Brasil já com um jovem professor, explicando o que era a Constituição, para que servia, por que ela tinha que ser efetiva. E preciso dizer com um certo orgulho pessoal que eu acho que consegui cumprir essa missão de divulgar a Constituição. O texto tem que estar nas escolas. A Constituição tem que estar nas escolas, tem que estar perto do povo. É isso. E tem que ser entendida. Sim. O ministro falou agora há pouco de exclusão também, de não excluir as pessoas, mas a gente vive num país de extrema desigualdade social, né? A gente está ali no topo da desigualdade. E eu queria saber se esse fosso entre ricos e pobres, isso não é uma afronta à Constituição. Certamente. Eu, recentemente, até falei num evento, na minha posse, inclusive, de uma agenda para o Brasil, mas não é uma agenda minha. É uma agenda que está na Constituição. E um dos tópicos da Constituição, muito importantes, são erradicar a pobreza e combater as desigualdades. Essas não são bandeiras políticas, propriamente. Essas são bandeiras institucionais que estão na Constituição. E, portanto, no topo da minha agenda para o Brasil, não uma agenda política, uma agenda institucional, estão erradicar a pobreza e enfrentar as desigualdades injustas. O Brasil tem quase 30% da população em insegurança alimentar. Ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Segundo um texto que eu li recentemente da Oxfam, eu não conferi a fonte, mas é uma entidade séria, diz que as seis pessoas mais ricas do Brasil, ou seis brasileiros mais ricos, têm a mesma riqueza de metade da população. Portanto, seis pessoas equivalem a 100 milhões de pessoas. Tem alguma coisa errada? Muito. E a gente, além disso, ainda tem outros obstáculos, né? Violência, tráfico de drogas... Diretamente associado, quer dizer, pobreza, desigualdade e falta de acesso à educação básica fazem o trinômio da violência e da criminalidade. O judiciário tem como contribuir com isso? Eu não falo nem o papel do Supremo, mas a visão do senhor sobre a justiça, se as nossas leis estão preparadas para combater isso, elas estão atuais ou precisa de uma modificação? É, é porque, infelizmente, você não consegue combater a pobreza com leis nem com decisões judiciais. Pode ajudar a empurrar uma história em um ponto ou outro específico. Mas o que enfrenta a pobreza é crescimento econômico e distribuição justa de renda. E esses são dois fiascos no Brasil recente. Nos últimos 20 anos, o Brasil vem crescendo a uma taxa de 2,2%, o que é muito baixo para um país que precisa furar a armadilha da renda média. O Brasil, entre 1900 e 1980, aquele foi um dos países que mais cresceu no mundo, 5,5% ao ano. A partir de 1980, esse crescimento sofre um processo de redução e, nos últimos anos, ele vem sendo muito baixo. Tivemos uma recessão econômica, um crescimento baixo. Isso é trágico num país que vai aumentando vegetativamente a sua população e precisa distribuir riquezas. Então, nós temos um problema de crescimento econômico e temos um problema de um sistema tributário que é extremamente injusto e beneficia os mais ricos e, proporcionalmente, cobra mais dos mais pobres. Acho que já há um início de consciência disso. Mas o Brasil sofreu por décadas com elites extrativistas que se apropriaram do Estado e o colocaram a seu serviço. Eu não estou falando de corrupção, embora a corrupção também tenha sido um problema. Estou falando de um sistema educacional, por exemplo, em que, durante a maior parte da minha vida adulta, quem entrava para as universidades públicas eram as pessoas ricas que tinham estudado nas melhores escolas privadas. Isso vem sendo enfrentado um pouco com as cotas para as escolas públicas e cotas raciais. É muito importante que esteja sendo. Mas é um exemplo de como a classe dominante brasileira fez um sistema que a favorecia, porque as melhores universidades gratuitas eram ocupadas pelos filhos das famílias mais ricas. Nós temos um sistema também tributário cujo a principal fonte de arrecadação são os impostos sobre consumo, que é um imposto que eu e o assessorista que me atende aqui pagamos igualzinho quando a gente vai ao supermercado. Portanto, não é um imposto direto que recaia em maior percentual sobre quem pode pagar mais. De modo que nós precisamos voltar a crescer e enfrentar certas estruturas que foram feitas para beneficiar os que já são beneficiados. Isso são os desafios para as próximas décadas, então, para o texto constitucional ou está fora do texto constitucional? A parte tributária precisa de mexer na Constituição. Há uma proposta em curso agora que procura simplificar o sistema, o que também é muito importante, mas ainda não faz justiça. Portanto, a gente tributa muito consumo e tributa com uma certa modéstia propriedade, renda e capital. É um pouco uma inversão e é preciso cortar na carne nessa matéria para fazer um país melhor e maior. O senhor mantém o seu otimismo no seu livro? O senhor faz um relato otimista que, apesar de tudo, o senhor gosta de viver no Brasil, gosta de estar no Brasil, tanto que voltou, não é, ministro? Eu fui e voltei. É a verdade. O meu coração mora aqui. O senhor mantém o seu otimismo mesmo? O meu coração mora aqui, meus filhos moram aqui, também estudaram fora e moram aqui. Eu ia pedir até o senhor fazer a citação do poema do Neruda, que o senhor diz no livro, mas eu vou poupá-lo. Mil vezes tiveram que nascer e eu queria nascer aqui, mil vezes tiveram que morrer, eu queria morrer aqui. Eu não me considero propriamente uma pessoa otimista. Eu me considero uma pessoa realista, mas com um olhar construtivo sobre a vida. Uma frase famosa de um vencedor do Prêmio Nobel que ele diz o otimismo não funciona. Nada documenta que ele faça a vida ficar melhor. Mas o pessimismo funciona. Ele faz a vida ficar pior. Então, o pessimista, certamente, eu não sou. Mas eu gosto de ter um olhar construtivo sobre a vida. e diante de cada situação, o que você pode extrair de bom do que está acontecendo? Vou te dar um exemplo recente. Eu viajei para uma conferência internacional, a minha mala sumiu. Fiquei cinco dias sem mala. Quem já viveu esse drama sabe o que é isso. É muito ruim. E aí, depois de muitos dias comprando roupa pingadinho, eu parei de pensar de uma forma negativa sobre isso e pensei assim, que coisa extraordinária. Vou renovar o meu guarda-roupa em Londres, às expensas da TAP. E, portanto, é uma forma de você lidar com um problema sem aumentá-lo. Portanto, eu gosto de olhar para as coisas e saber o que eu posso extrair de positivo disso ou qual é a atitude construtiva que eu posso ter diante desse fato. E eu sempre gosto de lembrar que o Brasil só começou verdadeiramente em 1808 com a vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro. Antes disso, sem desmerecer as lutas de negros e indígenas enfrentando a escravidão, não havia um projeto de país. Porque o comércio era proibido. Só podia... Os portos eram fechados e o comércio exterior era proibido. Ele tinha que comprar tudo de Portugal. Era proibido ter manufatura aqui. Era proibida a construção de estradas. Não tinha moedas suficientes. As trocas eram feitas por escambo. O texto da população era de escravos e não tinha escola. 98% da população era analfabeta. Isso há 200 anos atrás. 200 e poucos anos atrás. O Brasil tinha essa infraestrutura, digamos assim. Se você for olhar a superestrutura que nós herdamos desde a vinda de Dom João VI, queridos como são os nossos irmãos portugueses e genuinamente são, foi, no entanto, o último país da Europa a acabar com... Ele gesticula com as mãos. A inquisição. O último país da Europa a acabar com o tráfico negreiro e o último país da Europa a acabar com o absolutismo. Essa era a superestrutura que nós herdamos. Nós não somos herdeiros da Magna Carta de 1215 dos anglo-saxões. Nós começamos muito depois. e com aquela infraestrutura e essa superestrutura que eu descrevi em 200 anos nós nos tornamos uma das dez maiores economias do mundo. Éramos para ser a quinta, é porque vivemos uma recessão, mas estamos entre as dez maiores e somos a quarta maior democracia do mundo. portanto, se nós colocarmos a história em perspectiva, nós temos uma história de sucesso para contar. E 35 anos de Constituição, 35 anos de nova... É isso, mas precisamos crescer. Novo ordenamento. É nada, né? Estabilidade institucional, estabilidade monetária, tivemos inclusão social, tivemos grande conquista de direitos de mulheres, de negros, de gays, de indígenas, de pessoas deficientes. Tem muita coisa ruim também. Mas, enfim... Não podemos retroceder, né? Não, acho que nós temos que crescer para quebrar esse ciclo da renda média e mudar o patamar civilizatório do Brasil. Em 2009, nós acreditávamos que tínhamos chegado no futuro. O Brasil estava bombando. Depois vieram tempos difíceis, eu não vou fazer essa análise econômica aqui, mas eu tenho muita expectativa de que a gente possa retomar um crescimento sustentável e constante e realmente quebrarmos essa pobreza crônica e tudo passa necessariamente pela valorização extrema da educação básica. Essa é a grande transformação brasileira. A minha grande obsessão no Brasil é educação básica. Está todo mundo preocupado com quem vai ser o ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central, o presidente do BNDES. Eu sempre me preocupo com quem vai ser o ministro da Educação e se ele está fazendo bem o trabalho dele. Ministro, quero conversar com o senhor daqui a 10 anos também no aniversário de 45 anos para a gente ver esse balanço do seu otimismo também. Tomara. Se isso acontecer, vai ser sinal que eu fiquei vivo até lá. Então, estou feliz. Claro, certeza. Muito obrigada, ministro, prazer conversar com você. Prazer é todo meu. Muito bom. Esse foi o Ponto de Vista. Nós conversamos com o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, sobre o balanço desses 35 anos da Constituição. Você pode rever esse programa na TV Câmara, na programação da TV Câmara e também no nosso portal. Também está disponível no nosso canal do YouTube. Vá lá, curta, compartilhe e se inscreva para ter acesso a essa conversa e também a outros temas relevantes. Muito obrigada e até lá. Ela seguiu o primeiro ministro com um aperto de mão. Os créditos sobem na tela. 35 anos da Constituição Federal.